Este cemitério está totalmente abandonado. Câmera de segurança grava isso à noite, à meia-noite de um domingo. Essa câmera fica ligada 24 horas por motivo de segurança dos proprietários da casa ao lado. Preste bem atenção em cada detalhe. Ninguém tem coragem de entrar nele nesse horário. Você entraria ou teria medo? Preste bem atenção. Você entraria no cemitério à meia-noite? O que essa câmera grava é impressionante. O dono da casa assiste as filmagens todas as manhãs. Preste atenção em cada detalhe desse vídeo. Prestou atenção? Viu algo estranho? Agora me diga, você entraria em um cemitério à meia-noite? Se inscreve no canal da Biplex, ative o sininho e deixe o like. Obrigado. Se inscreve no canal da Biplex, ative o sininho e deixe o sininho e deixe o sininho e deixe o sininho. Se inscreve no canal da Biplex, ative o sininho e deixe o sininho e deixe o sininho. Se inscreve no canal da Biplex, ative o sininho e deixe o sininho e deixe o sininho e deixe o sininho. Se inscreve no canal da Biplex, ative o sininho e deixe o sininho e deixe o sininho. Se inscreve no canal da Biplex, ative o sininho e deixe o sininho e deixe o sininho e deixe o sininho. Se inscreve no canal da Biplex, ative o sininho e deixe o sininho e deixe o sininho e deixe o sininho. Tchau.